olá pessoal hoje é um dia feliz é seguir nossa nova base magnética tá 100% nacional gerando empregos aqui no brasil nossa antena dual band né o nosso antena aqui profissional também pode ser usada para o marítimo aviação etc temos outra que cobre todo o espectro de frequência você consegue otimizar ela para melhor cobertura tá é parecido com essa aqui só que você consegue otimizar ela e essa aqui nossa dual band vhf e hf é nossa base aqui ó como que ela é vendida ela vai ser vendido em várias situações um ela pura né um conector aqui sem conector aí você compra o cabo que tá bom de desejar e monta a sua antena e outra versão essa daqui ó já vai pronto para uso e aqui no caso aqui para um transmissor de fm né a pessoa vai usar uma antena ajustável nossa aqui ó e modula aqueles transmissores de fm de 7 watts a 15 watts tá deixa ela rosqueadinha aqui ó e aí vamos lá com rádio transmissor de fm nós temos também aqui para usar rádios portáteis balfing ó ou tem alguns modelos do icon né que usa o conector bnc fm é você rosque direto no vt icon e opera da nossa antena dual band e qual que é a pegada da nossa antena vamos ficar aqui ó hoje uma base magnética pifa lá o cabo aqui na pontinha na quebra você condena a base inteira por causa do cabo que rompeu ou quebra a base lá e dá os seus pulos lá né com a nossa base é diferente ó ela vai estando ele assim né ou com cabo pifou o cabo você só repõe o cabo explicar aqui você tira aqui ó desrosquei aqui com a chave tira o cabo insere outro cabo e a base continua operante é tudo a feito em produtos especiais né ó para aguentar raios UV um poderoso ímã magnético aqui né uma magnética meio redundante mas é um ímã poderoso aqui ele cola no veículo e suporta até 200 km por hora material tudo de ABS preto base preta aqui aqui é alumínio ou entre duas opções o pintado né hipox pó de alta qualidade o anodizado e aqui para fuso de aço inox exposto então seria para aguentar o tempo e chuva bom o único problema nosso hoje agora que a etiqueta a gente não sabe se põe atrás da base ou na frente aqui está discutindo aqui ainda aqui está na frente e atrás e é isso aí onde já muito feliz somos uma empresa de engenharia de telecomunicações e vamos arrumar né rumo aos nossos dez anos de mercado e o nosso brinde é o nosso lançamento da nossa base magnética que em breve vai estar disponível aí para uso comercial por aqui na fase de lançamento ainda pré-lançamento e agradeço você que já é nosso parceiro distribuidor revende antenas está aqui ó uma nova oportunidade produto 100% nacional gerando empregos aqui no brasil e uma oportunidade de você também ganhar dinheiro com a nossa empresa tá bom ó produto lançamento exclusivo não existe nenhum similar no brasil por enquanto né então somos uma empresa pioneira de tecnologia e inovação é a nossa marca aqui meu muito obrigado um abraço não se esquece de ver nosso canal e deixar os seus comentários tá bom temos preços aqui para revendas e para distribuição tá bom meu muito obrigado e conto com vocês aí um abração aí tchau 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 Tchau. 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 Tchau.